Música Rola a bola pra decisão no Mineirão Atlético e Cruzeiro vale vaga na final do torneio Suminas 2001 e quem vencer Quem chega lá já estará classificado pra Copa dos Campeões No final desse primeiro semestre que vai indicar mais um representante do futebol brasileiro Na Libertadores do ano que vem É um perde-ganha danado, o Anderson tá por ali Chega a zaga do Atlético pra atirar Kleber Monteiro falhou Guilherme não, tava esperto, tocou de primeira pro Marques Vai embora Marques aqui pela esquerda Olha o Marques, o Guilherme tá pedindo na entrada da grande área Bola pro Guilherme, olha o toque de Calcaéria Boa jogada, Alexandre bateu pro gol Bosco faz a defesa Lá vem ela, lá vem a bola Veloso saiu de soco Saiu bem Veloso, olha a sobra de bola, batida pro gol Veloso, pegada pelo rato Faz a defesa Evita bem a saída, Marques foi esperto Dominou pé direito Pro Ronildo, tá valendo Levantou, é pedido A bola vai pra linha de fundo, é tiro de meta Encarou, levantou, passou a bola pelo Osés O Sorim tava logo atrás, olha o Guilherme correndo atrás Cris, Cris ficou na saudade O bom toque do Guilherme Marques vai receber aqui na esquerda Recebe Marques Kleber Monteiro marcou a distância Encarou Marques, pé direito Pico da grande área Tentou cruzamento, pediu pênalti Penalidade máxima Penalte Na jogada de Marques pela esquerda Tentou cruzamento atacante do Atlético O Paulo César tava junto ao lance Pegou o pênalti, o toque na bola Do Kleber Monteiro Veja outra vez, ó Vai autorizar o Paulo César de Oliveira Olha o Guilherme Vai pra bola, cobrou, bateu Gol O Atlético Chega lá Guilherme Aos 20 minutos Cobrando pênalti Vai subindo o Atlético Zero pro Cruzeiro E fechou o tempo no meio campo Fechou o tempo no meio campo Fechou o tempo no meio campo Você vê outra vez Mas os jogadores estão se estranhando no meio campo Olímpico, os jogadores do Cruzeiro Queriam dar a saída rapidamente A zaga do Atlético Principalmente o Romeu Chegou, colocou o pé na bola O Luizão não gostou Empurrou o jogador do Atlético Até o auxiliar 2 Correu pra ajudar o Paulo César de Oliveira A volta do Alexandre Rapidinho Pro meio campo do Atlético Cobra, Bosco, tiro de meta Passou pelo Ozeias Giovani Bom o toque No Giovani Por cima do Veloso Gol Não, 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 não Não valeu Não valeu Não valeu Gol Do Cruzeiro Giovani O Paulo César de Oliveira Anulou Anulou este gol Ele deu o gol ou não deu? Deu o gol, Lincoln Está confirmado Gol do Cruzeiro O Paulo César de Oliveira Correu lá pra pequena área Veio aqui Vai dar cartão aqui Ele não viu nenhuma irregularidade no lance O Paulo César de Oliveira Torcedor do Cruzeiro Vai me perdoar agora Mas o Paulo César de Oliveira Correu pra pequena área Apontou a bola pro chão Ninguém entendeu Achei que ele não tinha dado gol Tinha dado alguma condição irregular no lance Mais um a um, né? Outro Olha o toque de cabeça Veloso vai entrar Sai a bola Quase vira o jogo O Cruzeiro Rodrigão Tocou errado de novo Jackson recupera Olha o mano a mano Está no mano a mano Vem o Giovani por aqui O Zé está na área Já passou Olha a jogada O Zé está solto Está solto Giovani pra trás O Zé bateu pro gol Ela vai entrando Veloso Vamos chegando ao final do primeiro tempo do clássico Um jogaço de bola Entre Atlético e Cruzeiro Olha o Zé Roubou Está valendo Partiu o Zé Está na cara do gol Pode fazer o gol Veloso de novo Vai embora o Cruzeiro O Zé Encarou a marcação do Rodrigão Tentou chegar no fundo Fez o breque Travou o pé direito Encarou Jogou no fundo Cruzamento Pro Azeza No gol Gol O Cruzeiro Chega lá Torre Wagner É os 4 minutos Vai garoto Coloca teu nome Na tela da Globo Jorge Wagner Veja só Encarou a marcação O Giovani Em cima do Rodrigão Passou pelo Azez E o Jorge Wagner Absolutamente só Só teve um trabalho Veja o Jorge Wagner Sem marcação Olha o Cruzeiro Ali pela meia direita Vai tocando bola Giovani que marcou o primeiro gol Fica no chão Você viu Pediu a falta Ricardinho Pro Azeas Tentou escapulir No meio de 3 Grande jogada do Azeas Chegou na cara do gol Tocou Ela vai entrando Vai entrando Vai entrando Salvou Gol O Cruzeiro Chegará Azeas Aos 18 minutos Vai garoto Coloca Coloca teu nome Na tela da Globo Azeas Passou por entre 3 jogadores Foi na base Da disposição Ele tocou na bola O zagueirão Rodrigão salvou O Azeas Se chocou com a trave Mas acertou a bola Colocou lá no fundo 3 para o Cruzeiro 1 para o Atlético Éder É Eu falava Momentos atrás Em relação ao Azeas Um jogador que não aparecia muito Mas estava fazendo Uma grande partida Olha aí novamente o lance dele Um lance individual Dominou a bola Passou pelos seus marcadores Final De jogo E está na final O Cruzeiro está na Copa Dos campeões O Cruzeiro está na Copa